Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como instalar o sistema operacional Windows 7 Antes vocês terão que colocar o sistema operacional no pendrive e também iniciar o PC pelo pendrive para que possa dar continuidade a este tutorial. No meu canal eu tenho vídeos que mostram como se faz isso É muito importante que antes de continuar vocês façam o backup dos seus arquivos, instale os seus arquivos em um pendrive HD externo ou em uma partição diferente da partição que será formatada Outra questão também muito importante antes de continuar será a renomeação das partições Se no seu computador tiver duas partições ou mais, renomeie as partições para facilitar a identificação Caso tenha apenas uma partição, é recomendado que você retire os seus arquivos do computador Salve em um HD externo ou pendrive para poder continuar Pois será apagado todos os arquivos do seu computador Renomeie de forma que você identifique qual partição está os seus arquivos e qual partição está o sistema operacional Feito isto e logo depois de ter assistido as primeiras partes deste tutorial Vocês vão vir para esta parte onde o sistema operacional é iniciado para se fazer a instalação Primeira gestão A próxima janela nós iremos escolher o idioma Em seguida vamos escolher o padrão do nosso teclado ABNT ou ABNT2 A próxima janela já será para iniciar a instalação A instalação é iniciada, há um carregamento Em seguida vamos escolher o sistema operacional O sistema operacional deverá ser escolhido de acordo com as configurações do seu computador Lembre-se que os sistemas operacionais de 32 bits só conseguem gerenciar 3 GB de memória RAM Se o seu computador tiver 4 GB de memória RAM Se o seu computador tiver 4 GB ou mais instale a versão de 64 bits Temos todas as versões do sistema operacional Windows 7 Nas suas versões de 32 bits e 64 bits O uso de 32 bits identificado como x86 E o de 64 bits identificado como x64 Escolha o sistema operacional E clique em avançar Em seguida marque a caixinha para aceitar os termos e clique em avançar novamente Nesta próxima opção Clique em personalizada avançada A parte que vai facilitar ter renomeado as partições anteriormente Será bem mais fácil identificar qual partição está com seus arquivos E qual partição está com o sistema operacional Dependendo do sistema operacional que está instalado em sua máquina Essa partição de reserva do sistema vai ser diferente Vai variar de acordo com o sistema operacional É recomendado que você exclua essa partição Junto com a partição onde está instalado o sistema operacional Não iremos excluir e nem formatar a partição onde estão os arquivos Após excluir as outras partições Vamos criar uma nova partição com o valor total Note que será criado duas partições Uma reservada pelo sistema E a outra onde iremos instalar o sistema operacional Agora vamos formatar as duas partições Lembrando, nunca mexa na partição onde estão os arquivos Pressione a partição de instalação e clique em avançar Vai carregar os arquivos e dependendo da configuração de sua máquina Esse procedimento pode levar um tempo Aguarde até que seja concluído O sistema irá reiniciar algumas vezes Na primeira reinicialização Enquanto o computador estiver reiniciando Remova o pendrive da máquina E aí E aí E aí E aí E aí E aí Escolha o nome para o PC e clique em avançar. Caso queira colocar uma senha no sistema operacional, escolha uma senha, digite, em seguida digite novamente e escolha uma dica para a senha. Feito isso, clique em avançar ou se caso não quiser o sistema operacional com senha, se quiser deixar o sistema operacional aberto para inicializar e ir direto para o trabalho, deixe esta etapa em branco e clique em avançar. Digite a chave de ativação do seu Windows e clique em avançar. Caso prefira fazer esta ativação depois, desmarque a caixa e clique em avançar. Agora, escolha uma das opções de atualização do sistema que mais lhe agradar. Caso tenha dúvida, utilize a opção usar configurações recomendadas. Faça os ajustes de data e hora e clique em avançar. Pronto, o sistema operacional foi instalado. Lembre-se que você ainda precisará ativar o sistema operacional, instalar os drives e baixar os programas de sua preferência. Lembrando que em alguns computadores podem aparecer algumas telas diferentes das que foram mostradas aqui. Em determinados computadores pode aparecer pedindo para ser configurado a sua rede de internet. Em breve, trarei outros vídeos aqui no canal mostrando as próximas etapas, como por exemplo, instalação de drives, instalação de programas, dicas de programas e configurações. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo e até a próxima.